E aí meus parceiros, beleza? Mano, Rádio Ativo! Mais uma vez na hora com mais um vídeo de Free Fire, mano. E hoje saiu o novo servidor avançado brasileiro. E o que é o servidor avançado? Nada mais é do que o servidor beta, onde as atualizações chegam primeiro pra quem tem esse servidor, pra quem está jogando nesse servidor, tá bom? E se você quer saber como você conseguir esse servidor, como você entrar nesse servidor, Então, ó, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal que eu vou te dar hoje todo o passo a passo, todo o processo pra você jogar nesse servidor agora mesmo. Então, vai rápido, vai rápido. Deixa o like e bora pra o vídeo. Solta! Então, galera, já tô aqui com o meu celular e olha só, já fiz o meu cadastro e agora tá pendente. Eu devo simplesmente aguardar pra que eu consiga, né, acessar aí de vez o servidor avançado da Garena. Mas antes, vamos a algumas perguntas antes que você faça o seu cadastro aí, pra você entender aí o que é que você deve fazer pra você não fazer nenhuma bobagem, nada de errado, beleza? Então, olha assim, galera, tem alguns perguntas e respostas aqui bem interessantes. Primeiramente, a gente vai tá fazendo o login via Facebook, tá bom? Então, tem que ter o Facebook pra fazer o pré-registro aí, o pré-cadastro do servidor avançado da Garena. E quando você faz, faz o login via Facebook, tem dizendo aqui, ó. Sua conta vai ser deletada, sua conta atual da Free Fire não vai ser deletada, tá? Ela diz logo aqui logo de cara. E a próxima pergunta é o seguinte. Todos os usuários registrados terão acesso ao servidor do Free Fire? Não, galera. Isso aí, a Garena dá uma restrição e só pode as 5 mil primeiras pessoas que vão acessar o servidor da Garena, beleza? E como é que você sabe que foi selecionado pro servidor avançado do Free Fire brasileiro? Você vai ser avisado via e-mail, tá bom? Então, presta muita atenção no seu e-mail que você vai fazer o cadastro daqui a pouquinho que eu vou te ensinar. Caso também, galera, você seja escolhido e você instale o jogo e não consiga logar porque simplesmente o servidor está lotado. Então, você tem que aguardar, liberar algumas vagas e então você acessa. E quando é que você pode começar a jogar? Simplesmente no dia 6 de agosto, galera, que vai ser liberado o servidor avançado pra todo mundo jogar que foi selecionado. E quando os servidores vão fechar? Eles vão fechar no dia 31 de agosto, ou seja, você vai ficar quase um mês inteiro podendo acessar o servidor avançado da Garena. E o que é que acontece? A conta do servidor avançado, ela vai ser deletada assim que acabar o prazo, beleza? Mas agora, galera, as informações foram dadas, agora eu vou estar mostrando a vocês aí o que é que vocês têm que fazer pra poder fazer o registro, tá bom? Então, vamos agora pra tela aqui do emulador pra eu te mostrar tudo passo a passo, beleza? Bora lá! Então, galera, o link tá na descrição desse vídeo aqui, primeiro link da descrição e nos comentários também. Olha o link dos comentários que você vai encontrar aqui, o advance.ff.garena.com.br Você vai acessando este link, você vai entrar aqui, registro servidor avançado de Free Fire. Você vai fazer o login do via Facebook. Após fazer o login do via Facebook, você vai simplesmente preencher com o seu nome, seu e-mail, tá? E o seu telefone. E simplesmente, galera, aguardar. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já fiz no meu outro smartphone, tá bom? Então, não adianta, eu só tenho um no Facebook. Então, faz o login aqui, depois volta e vai dar muito certo, beleza, galera? Então, após você ter feito isso, é só aguardar e você olhar o seu e-mail que vai chegar a mensagem no seu e-mail dizendo que você foi selecionado ou não. A galera que tá fazendo essa escolha aí e é somente isso, galera. É só fazer o registro e aguardar. Dia 5 de agosto sai aí o resultado e a gente vai olhando o e-mail e descobre se conseguiu ou não. Se você conseguiu fazer o pré-registro, comenta aqui embaixo, tá bom? Depois vem aqui e comenta. Ei, você aí? Eu preciso saber o que você achou deste vídeo. Comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todos os comentários. Recomendo também que você assista esses dois vídeos que vão aparecer aqui do lado, pois eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui e valeu!